E aí pessoal, mais um capítulo do nosso Iniciantes do Vinho, um capítulo especial de Natal para trazer a comemoração para as boas festas, tanto o Natal quanto o Ano Novo que está chegando aí hoje eu vou falar de uma cava, a cava é um espumante espanhol super maravilhoso, para quem não conhece, vou apresentar agora, para quem conhece sabe que a cava é um dos melhores espumantes que tem no mundo, como denominação, como bebida e essa é de uma das principais vinícolas que produzem cava, codornil clássico codornil é uma cava espanhola, a maioria das cavas espanholas, 99%, pelo menos 100% das boas são feitas na região da Catalunha, Catalunha, Barcelona, todo mundo já ouviu falar de Barcelona normalmente ao leste da Espanha. Bom, para a secava precisa ter alguns tipos de uva e precisa ter também, ela precisa ir no método de produção, é o método tradicional que é também conhecido como método champenoise, que é o método que foi tratado de origem na região de Champagne na França. Então é fermentação na garrafa, enfim Então, essa codornil clássico é uma versão, vamos dizer, a básica da codornil, é uma cava das básicas em torno de 65, 70 reais, vale a pena, vale a pena para as comemorações, vale muito a pena Eu simplesmente adoro cava, assim, quando você pega uma linha de espumantes até um certo valor, espumante nacional e a cava para mim são as principais, assim, quando você chega num nível de custo-benefício que é o que nós estamos falando em centros do vinho Óbvio que 65, 70 reais não é tão barato, enfim, mas para um espumante com a qualidade que tem maravilhosa, essa cava vale muito a pena. Então a produtora dessa cava é a codornil Essa uva, normalmente cava tem três tipos de uva, é a macabeu, é a xarelô e a paredeada Então essas três uvas, assim, tem uma composição para ter a denominação de origem tem que ter um mínimo de cada uva, tem que ser daquela região da Catalunha, enfim, tem a denominação de origem para ser uma cava espanhola Então, se vocês querem um espumante Maravilhoso Ela não é tão mineral, às vezes, quanto um champanhe original mesmo A maioria dos champanhes Brutas, assim, que você Vê aquelas garrafas, por exemplo, uma vez do Clicô Vou dar um exemplo, uma vez do Clicô, só para comparar O Clicô é muito ineral Eu, particularmente, apesar de ser maravilhosa Não vou questionar o meu Clicô, longe disso Mas ela é muito mineral Não, para mim, não é o meu gosto preferido de champanhe Essa Ela tem um pouco mais Vamos dizer, de cítrico aqui Vai um pouquinho de fruta É diferente Eu adoro cava Cava, sou apaixonado Então, eu acho que é uma excelente opção para vocês De custo-benefício Codornil Uma excelente produtor Conhecido mundialmente Codornil clássico Que é o básico da linha Codornil Obviamente que tem os acima R$65,70, como eu falei para vocês É um vinho de média guarda Isso aqui não dá para guardar muito É um, dois, no máximo três anos para guardar, tá gente? Então, eu espero que vocês gostem Tenham gostado desse vídeo Gostou? Curtiu? Dá um like lá Ô, Leandro Gurtito Isso aqui, legal Não conhecia a cava Depois eu vou fazer um capítulo específico Para vocês, para diferenciar Espumante, champanhe Cremant Cava Franciacorta Todo mundo sabe Ah, todo mundo fala champanhe Não Tem diferenças Eu vou fazer um vídeo para vocês em breve Explicando um pouquinho Resumidamente O que cada uma representa E como Como são produzidas E o que que Quais são as principais diferenças, ok? Valeu pessoal Feliz Natal Para quem está vendo agora Ótimo Excelente ano novo 2017 Seja maravilhoso para todos nós Espero que vocês tenham gostado Dá um like lá E não disse antes do vinho No YouTube No Instagram Facebook Obrigado Grande abraço